E aí, meus queridos, como vocês estão? Espero que bem. Bora continuar Need for Speed Underground 2, direto de onde paramos. Bora pra última corrida dessa etapa. Ganhar grana pro 350Z, porque o nosso 350Z tá patinando. Mas tá ruim. Tá uma... meleca. E aí, sim. 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 Tô meio estranho isso, né? Cabe tudo. Acho que tá melhor pra correr. Ah, peraí. É, começar a porrada que eu ia tomar. Vai, vai aí, vai. Vai com garra. Três voltas! Ah, não, mano. Esse jogo é muito filha da... Com todo respeito, é a mãe desse jogo. Tá, não, mano. Cabe tudo. Tá? E aí, vai. Ai, deixa eu ver O outro lado sentiu Bora A gente fala é você, parceiro Imagina que vida triste é sua Não poder jogar comigo Por quê? Ah, eu vou jogar RP Fortnite Tem que ser criança mesmo, eu falo Porque ter 15 anos é complicado, irmão Os animers vêm aqui achando que eu tô em 15 anos Que eu sou otário Tô brincando, mano Eu ia jogar também, que eu preciso gravar vídeo Pra 100 Eu falei, eu não tô afim de jogar RP Prefiro gravar uns dois vídeos aí Queria jogar Marvel Rivals hoje Toma gole de refri Difícil assistir Rex? Como assim, T-Rex? De véio? Pô, preciso viralizar, mano Igual o meu vídeo do TikTok, irmão Passou de 40 mil visualizações, velho É um vídeo tipo assim, gente E se eu mostrar a bunda? Será que viraliza, mano? Capaz que ter zero visualização, né? Tipo assim, eu vou tomar ban Mas eu crio outro canal, tá ligado? Cara, já vão me conhecer Falar o cara da bunda Não? Desviralizar, irmão No YouTube Não no TikTok, irmão Nem acontece nada naquele vídeo Do Chronicles of Spider-Rex, irmão Nada Os vídeos da hora que eu posto Não viraliza, irmão TikTok, filha da puta Clipei? Não adianta você clipar, mano Você não vai mandar pra um canal grande Pra viralizar, entendeu? Você vai mandar o quê? Ixi, o cara capotou o carro ali, irmão Não adianta Tem que viralizar, irmão Manda pra uma página de corte Olha lá o mano aí, ó Aí é bom Ah, mano, não Você não fez isso comigo Não, tá bom, tá bom Só perdi um pouquinho de velocidade Eu acho que ia capotar o Corse Também, ó Mulan Não são de espaço zero, né? Começou a pedrada no final Da corrida Não, esse jogo é muito bom, mano Yeah Fica aí, Eric Eu já vou Terminando esse vídeo Eu vou pro Fortnite Dá pra tocar umas músicas Você vê que tá tudo liberado as músicas Até dia 15 Boa Essa é boa De postar no TikTok Mano, tem 20 minutos pra você jogar GTA ainda Aí eu vou entrar no Fort Nelson Como é que ficaram essas estatísticas Do Playstation, irmão? Nem joguei Só joguei Fortnite Joguei um joguinho lá Uma hora só Verdade? Verdade o que, mano? Não sei Às vezes eu tava mentindo Atenção às SMS, irmão Não leio não Tomar no cu Desculpa Vambora Oxi Eu atravessei o vidro? Vidro Vridro 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 É melhor que vidro Mas não Tinha que colocar vidro Vridro Ó Mais gostoso Você fala Vridro Você vai falar Ah, Vridro Agora não consigo falar certo Vidro Ah, das músicas? Sim, é verdade, mano É que tá fazendo O aniversário O O modo festival De um ano Aí eles deixaram Todas as músicas Pode tocar todas as músicas Ó, seu filho De uma puta Ó Nossa Ah, mas Cara, eu tenho uma raiva De esses jogos Que esses jogos Assim Não tenho raiva não Brincadeira Mano Mano, o jogo não deixa Ir pra lá, cara O jogo não deixa Ir pra porra do lado, mano Eu tenho que ir na contramão Um jogo bom, mano Ele não deixa Puxar pro lado Uma puta Nossa Não Mano, mano Você tá me zoando Eu troquei a marcha Voltou pra primeira, irmão Olha, olha Adio, mano Do retentível Ah, eu vou quebrar esse jogo Tem carro ali Como que eu não bato Não, ó Ó Ó É o Eric, mano Morou a minha gameplay aqui, velho Que é da hora, filho de puta Cera, frente Mas que buçanha, cara Nossa, Eric Dá uma porrada Não sei se você vai ver, irmão Nossa Bem na testa, assim, ó Zicou a minha gameplay, irmão Sai fora, velho Cara, eu nunca perdi mais que uma vez Nisso aqui, velho Mas não Ó, os carros estão parados Ó, ó, ó Tá vendo, ó Bateu o motor Bateu o motor O bagulho mostrou que eu bati o motor Eu fundi o motor do meu carro Só porque eu joguei no neutro Filha da puta Você não sabe como é que funciona? Não bate o motor Você dá Toma, vai Vai que foi inferno Vai Não, agora foi Ih, da hora Que tipo Mano, eu não consigo alcançar os carros Não, esse carro aqui tá uma bosta Boa noite, mano Tudo bem? Não, agora foi Gente, eu vou pausar aqui A hora que eu passar eu volto, tá? Gente Tá assistindo o canal? Voltei Eu não consegui passar aquela Porcaria de corrida E aí eu vou Vou fazer os eventos, tá? Já desisti Acho que eu tentei umas quatro vezes Eu perdi todas Uma eu quase cheguei em segundo É roubado O jogo é roubado A máquina é feita pra ganhar da gente Putz, esses eventos tem que ir lá na Ai, por favor, você tem que só tirar foto Não é Bom, bom, tem aqui Mas nem chamei O carro não pega velocidade Doido Aí o Porsche H Vem falar pra mim que eu tô trocando a marcha errada Irmão Eu não sabia que eu tava trocando a marcha errada Eu não tô vendo ali Antes da hora Depois da hora Bateu o motor Não, eu não tô vendo isso aí Não, não Porque se eu olhar a marcha Eu não vejo o carro Aí eu bato no carro, irmão Eu tô velho Ah, eu vou ter que fazer uma coisa É uma coisa ou outra Ele tem 15 anos Ele consegue fazer essas coisas, irmão Tá? Daqui 15 anos Eu vou falar pra ele Joga aquela merda de Need for Speed agora Você vai ver se vai jogar Igual se eu jogava com 15 anos de Dark Aham Vixe, pati aqui o carro Pati não Pati não é uma chuva Prado e terra Esse é o Detacau É o Pet Up Nail Acho que é assim É, tá escrevendo certinho, mano Esqueci de botar os dogs na rua E minha mãe tá vindo Vou fazer rapidinho aqui Falou Escrevei errado Era pra você achar Que é assim que escreve Não, não tem problema, não Sai, bicho Tá nas tetas da manhã Pronto, saiu Sai, mano Tá no meu carro Tá no sovaco dela Vai lá, mano Meus dogs ficam aqui Tudo pra dentro, velho Eles não são de rua Se eles saem pra rua Eles vão e não voltam, tá ligado? Tudo mimado Ô, Forza Guy Cadê você, Forza Guy? Não tem o Doom Guy Você é o Forza Guy Bateu? O que você aperta? Bolinha Retrocede lá 10 minutos de corrida Retrocedendo Aqui não dá, irmão Essa merda Vou esperar Beleza, mano Já tá acabando aqui A gente vai tocar umas musiquinhas Se não der tempo Por causa da loja Eu faço a loja Depois a gente toca Quatro musiquinhas Obrigado Obrigado, viu, Baldi Pelo apoio, mano Se você falar Que foi um bom trabalho Eu fico muito feliz, mano E meu sobrinho Somente que assiste os vídeos Tá ligado? Ele escreve Não, não O cara tá conquistado Viu 10 segundos de vinho de irmão É foda Mentira Ele assiste meus vídeos A minha esposa Eu já não posso falar o mesmo, né? Sai uma década Que não tem um comentário Dela nos meus vídeos Isso porque é marido Ah, no Max Nossa Assiste tudo Dorama Nossa Nossa Lá em cima Ah, não, mano Olha Na moral, velho Desculpa, Diogo Olha, mas Olha Olha Oh, yeah O cara que fez esse jogo aqui, mano Tem que levar uma porrada No meio do queixo, mano Se tiver vivo, mano Se tiver morto Descanso em paz, irmãos Um jogo bom Olha lá, ó Apareceu aí, ó Fingindo que tá apoiando o canal Assiste no mundo, meu, leve Desculpa, amor Perdão Fui, moleque Errei, errei É só subir Segredo Eu vou pela esquerda Ou pela direita É melhor pela esquerda Lá em cima Quando tiver a esquerda Direita Vira pra direita Tá Dá pra chegar em dois minutos? Não sei O que importa É o carro que você vai dirigir É quem vai dirigir O carro que vai ser dirigido Não importa o carro Aqui é quatro Ah, mano Sinto muito Ah, mano Nem fala nisso A gente que é em três, mano A gente tem três Tem o velhinho E dois novinho Que a gente adotou Eu, quando eu leio isso aí Eu nem gosto de ler, tá ligado? Porque, tipo assim Eles são como se fosse da família, né? Eu imagino que seja aí também Então, eu não Eu nem tiro isso aí da minha cabeça Não estou preparado para isso Sinto muito, mano Mas dá muito amor pra eles aí O importante é que ele não sofreu Se ele morreu, talminho Tá num lugar melhor E foi amado Tempo que ele tem que pensar assim Respeita a mulher Tu me respeita, eu faço só comida Tava dormindo Aí quando eu vi o nome Vem correndo os osso É verdade, gente Não apoia? Tu falou, amor Apoia o canal, né? Tchê Olha aí nos meus vídeos É eu comentando Os meus próprios vídeos Olha que tristeza, velho Sabe, você assistiu aquele filme Como que é? O cara tem um monte de personalidade? É eu, mano Sai pra lá, vagabundo Nossa, você virou ventilador? Não, filho Sai daí, doida Sai pra virar ventilador Vem embora Vai Vai pra lá, vou Vai Tá louca, filha Tá quebrado Ele machuca o céu Ela veio me olhar, linda Faz eu dormir no sofá todo dia, parça Não, Luna Sai daqui Vai Ela tá perto do ventilador Esse é o problema Do quê? Que imbecil, velho Ai, ó Falta a URL E a Mano, tem aquela drag Que eu vou ter que correr, mano Arrancada Não, não vou não Acho que dá pra fazer mais essa URL aqui A gente encerra Tem hospital de dog Aqui também tem, mano Tem hospital da UniFSP Mas a gente tem veterinária Já que a gente tá acostumado a levar Preciso se retrate publicamente, Sr. Wagner Não 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 apoia Não apoia, tá? Os vídeos que você gravou lá atrás Que você jogou o jogo da Heavy De Fazenda lá Eu curti, assisti a tudo Não apoia Vou mentir? Vou mentir pro chat? Ah, me poupe, parça Tá maluca? Tá crazy? E uma vez que eu trabalhei na farmácia Acho que ela tava fazendo live Eu gravando Eu tava assistindo vídeo escondido Lá na farmácia Escondido, pai Lá no Unimed Tudo liberado Não assiste Sabe? É que nós tem um sofá, mano Que pra mim parece uma cama Fica muito bom Confortável Então eu gosto de deitar no sofá, velho Porque ela não gosta de ventilador Porque ela passa mal, né? E diz que não gosta de assistir o Alan E quando eu vou deitar Eu coloco o Alan No ventiladorzinho Na bunda E já era Aí ela me expulsa todo dia Sofá Ah É isso que importa, mano Que ele foi feliz, tá ligado? Sendo amado O tanto de crueldade que tem no mundo, velho Que os bichinhos Por isso que o mundo não vai pra frente As pessoas, né? Não, mano O mundo continua seguindo Eu vou postar correndo Que esse mano não fez Nossa, será que vai dar tempo, mano? 8h35 já Ô Baldwin Depois desse aqui Eu vou jogar Na verdade eu não sei o que eu vou jogar Mas no horário do Lollipop Eu vou jogar o Need for Speed Monster Hunter Tá aqui no Xbox Matrix não tem mais nada Joguei tudo Tô jogando o Constantini, mano Que é pequeno e o Reeves Não tem nada a ver, mas Tava pensando em jogar o Nimuxa Bonita Tá com medo Vem cá perto do papai Vem Vem aqui Vem Vem aqui perto do papai Vem aqui, safado Vem aqui Brincando, filho Vem cá Vem Fica aqui perto do papai Isso Fica aí Só não Fica do lado do ventilador Ela sentou do lado aqui, mano Ei, cachorrão Gato Gato pelo apelido Cortaram o gato daqui de casa Agora eu tô sem energia No outro canal O escrito mais antigo Chegou xingando o youtuber Agora até a DM É verdade? Mano, assim Tem muita gente legal aqui Mas tem uns caras, velho Que eu já tive que silenciar o cara Ele não pode digitar Tão chato e mal educado que o cara é, irmão Juro, irmão O cara toda hora Ele só chegava assim Essa esquema é uma bosta Ele não dava nem boa tarde Nada Ele só sabia falar isso Se ainda ele ficasse falando No chat Conversando Ele só falava isso e saía Aí teve um dia que eu falei Mano, você só tem bosta na sua boca Não sei o que Aí ele começou a me responder Irmão O cara criou umas 10 contas Pra vir encher o meu saco Eu bloqueei tudo, velho Não é você, né, mano? Que se for eu vou te bloquear Então É Bruno o nome do Zé Mané Não é Bruno Seu bosta Ai, eu falei bosta também E usava capa de anime, irmão O cara queria Ah, me poupo, cara Graças a Deus Nunca mais voltou Eu bloqueei tudo E aí olha que eu tava um dia de bosta Se fosse hoje Eu naquela corrida ali, irmão Ele aparecesse, irmão Como eu queria desbloquear ele, velho E deixar ele aparecesse no canal Ó o Marcel, ó Esse aí só leva porrada também na live Sim, coita Recentemente no outro canal Apareceu um cara desse Irmão Tem direto, cara Assim Eu entendo que, né Mas, mano Sei lá Não agregava nada, velho Ele não chegava assim O Wagner Esse skin é muito ruim, mano Não Ele só sabia falar assim Esse skin é uma bosta Esse skin é uma bosta Isso aí Que bosta de skin Que bosta de modo Que jogo bosta Aí tem um dia que eu falei Ah, é? O Eric tava comigo ainda Eu só xingando o maluco Não, era engraçado Eu bloqueava Daqui a pouco brotava Lá outro Bruno Falei, ah, mano Vai tomar no seu Sai da live, irmão Eu falei, sai daqui Vai atrasar na outro, brother Meu cara não é pequeno O que você tá fazendo isso comigo? Sai louco Sai fora, doido Quer uma foto minha pelada? Apaga aí que eu mando, irmão Não vem encher meu saco Eu trabalho o dia inteiro Aí eu quero só jogar E me divertir Da risada O cara saia do quinto Do inferno Brotava Levantava assim, ó Parece aqueles necromantes Chamando caveira, tá ligado? Pra vir encher o saco, velho Aí eu falei, irmão Se eu não gosta de Fortnite Sai daqui, velho Eu tô jogando Fortnite Tem um monte de vídeo No canal pra você assistir Isso aí Esse que é uma basta Desculpa aí, gente Pelo meu desabato Hoje eu tô de boa Xinguei aquela corrida? Xinguei, mas eu tô xingando o jogo Não tô xingando ninguém Peraí que eu já leio O que você mandou, mano Você mandou alguma coisa secretamente Eu já leio Calma aí Não, mano Demais Já apareceu outro Sem noção também Mas é raro A maioria que aparece Que é tudo gente boa Tem uns caras Que só aparecem assim Mano, ele também É outro Não dá boa noite Tudo bem A pessoa não é brigada Boa noite Conhece Takamasa no muro Se eu conheço Irmão É toda vez O cara Tua pergunta Se eu conheço O Takamasa no muro Só essas coisas aí, irmão Eu falo Irmão Eu não tenho tempo De assistir anime, irmão Eu trabalho o dia inteiro Aí eu quero jogar Como que você acha Que eu assisto anime? Aí eu falo isso Aí o cara Ah, mas você conhece O fulano de tal? E o fulano? Aí eu já vou falar Esses aí eu nem respondo mais Eu só deixo eles conversarem No chat ali Que né, tá Pelo menos Tá dando Conteúdo pro meu canal Mas tão educado Não sou mal educado Mas é só o que eles fazem É perguntar Se eu conheço fulano Esse dia eu tava mentindo Eu falei Conheço Outro assistindo Eu vou no embalo, irmão Porque só isso Que eles fazem Aí onde, coitado do Santos? Eu só tava aqui Caiu Ficou perguntando pro Santos Se você conhecia O Ahá Samara Chuto Eu falei Mano, eu nem sei Que que é isso, cara Eu tenho 30 anos, irmão Assista anime mais Não porque eu não gosto Porque eu não tenho tempo Deixa o melhorário Eu assisto anime Aí nós conversa E nem é o meu tema Exatamente, mano Se assim É o foco do meu canal Mano, ótimo Não Eu jogo no Fortnite, irmão Tocando musiquinha No Guitar Hero Os caras perguntando de anime Pra mim, velho Aí eu falo Gente, não é o meu forte Eu não conheço No Auto Live No Auto Live Os caras estão perguntando Outros nomes, irmão Eu falaram não Se eu tô jogando um Naruto Dragon Ball Beleza É anime, pô Quase Deixa eu ler o que você falou Secretamente leu Uma galera Pra denunciar o canal do cara Tem gente que faz isso, mano Na maldade E atrapalha, viu Infelizmente atrapalha o canal Eu não fiz nada pro cara Nada Mas sempre eu falava Eu falava Irmão, boa noite Primeiro E o cara sumia Ele só vinha xingar Só xingar E eu falava Mano Você só tem bosta na boca Aí teve um dia Que eu me estressei Tá ligado Aí ele me respondeu Aí ele começou A discutir comigo no chat É gente que não tem amor, cara Não tem amor Às vezes de pai, mãe Ou é muito sozinho Na escola É aqueles guris estranhos Tá ligado Não tem problema Se você ser estranho Eu já fui, mano Mas pô Você queria atasar Atasar na vida De quem não fez nada Pra você Se eu xinguei o cara Eu pendi a mãe Eu não fiz nada É igual Se vem falar do anime Eu falo que o anime É uma... Ah, teve uma vez Que ele falou de anime Eu falei que o anime Era uma bosta Eu nem tinha assistido o anime, irmão Ah, é Que perguntam sempre do... Como que é? Pico no buco Boco no pico Boco no... Eu não sei o que é isso, irmão Boco na pica Parece pra mim que é zoeira Porque pra mim é o que fica Aí eu falei que era uma bosta Nossa, por quê, irmão? Por quê? Eu tinha falado umas quatro vezes, irmão Eu não assisto Eu não sei o que é Boco no pico, mano Se você gosta de Boco no pico O problema é seu, brother Eu vou gostar de você do mesmo jeito Mas não fica falando dez vezes a mesma coisa Que eu não gosto Por quê, irmão? Eu falei do Boco no pico Por quê, irmão? Por quê? Ou é só esses caras de anime, mano Eu adorava o pessoal de anime Porque, tipo Eles são muito gente boa Hoje em dia Essa nova manada aí Tá meio estranho, irmão Na minha época Eu tenho o Denis Que trabalha lá no Mercado Livre Mano, ele adora anime É um puta de um cara Fantástico Um dos meus melhores amigos Animal Eu assistia tudo de anime E não era esses caras chatos Tu fica com foto de anime Enchendo seu saco Até hoje ele assiste anime Porque eu tô ligado O nome Stocks Dele é de anime, eu acho Mas essa manada Essa safra Tá ruim, irmão Desculpa aí Pelo desabafo Isso quando eu não venho perguntar Ai, você prefere O Boco no pico Ou o Hassamaru Eu falo assim, ó Fala, irmão Eu não sei Que anime é esse, cara É por querer, mano Ele sabe que eu fico Eu fico pistola Tá ligado? Fala de jogo, irmão Fala de jogo De filme, série Mas não fala de anime Anime pra mim Eu só conheço Sakura Card, Keter Dini Asha Dragon Ball Naruto Cavaleiros do Diaco O que mais? Another Aí, ó Um diferente Que ninguém nunca assistiu Eu assisti Another O resto, filho Eu vou mudar Vou fazer um canal Lives do Wagner Anime Aí Aí esses caras não aparecem Aí vai aparecer Nossa, tio Você já jogou O Minecraft Aí é Minecraft Pre-Pyder, irmão Tenho certeza Joga lá com nós, tio Robrox Vamos jogar Robrox Da gema, tio Da skin, tio Eu não tenho skin, não, tio Eu fico louco, irmão Eu me divirto Eu fico louco Adoro fazer live Só quando tem ofensa Aí eu não gosto Dos pessoal Mas esses guris aí Eu me divirto Menos o Bruno Ninguém gosta do Bruno Tá, Bruno? Se um dia você assistir Meus vídeos de novo Você pode assistir Você não pode comentar Ninguém gosta de você, irmão Pega nas minhas bolas aqui Calma é que eu já vou ler Todo mundo, gente Deixa eu só passar Essa corrida aqui Aí eu já vou encerrar Que eu vou pro Fortnite Vou colocar umas músicas Com uma sobrinha E eu sou Mano Você vai ver, Baldi Se aparecer mais vezes aqui Eu sou muito de boa, irmão Se você chegar Vamos jogar junto Vamos Você quer ver um jogo no canal Se eu não estiver gravando muito jogo Eu falo Eu vou jogar Se o jogo não for do meu agrado Eu vou falar O único que eu senti em falar Era pro Marcel Que ele é meu amigo Eu já joguei uns par de jogos Tudo indicação dele Só um ou outro Que eu não consegui jogar Mas eu jogo Você quer trocar ideia A gente troca Agora, mano O cara sai Do pentagrama Do inferno Pra infernizar a live Num cara de 900 inscritos Irmão Eu não tenho nem mil inscritos E o cara vai encher meu saco, velho Vai encher os caras Que tem um milhão Que daí os caras não lê, velho É por isso Eu leio Ai, acabou Vamos pro Fortnite Gente, esse vídeo foi de Ai, mano de minha língua Ai, é o Bruno Não, não Ele tá assistindo a live Certeza Esse vídeo foi de desabafo Desculpa a todos aí Que vocês queriam ver corrida E ouviram reclamar 10 minutos do cara aí Animer Não é todos, tá? Vocês são incríveis Mas que tem um Tem uma manada Essa safra Tem uma safra aqui Sabe igual fruta Tem uma fruta ruim Você coloca a gente Estraga tudo É o Bruno Né? É esses caras aí Então não tô falando de todos, tá? Eu adoro anime Eu só não tenho tempo pra assistir Se eu tivesse, eu assistia Mas é isso Muito obrigado Que acompanhou até o final A gente volta aqui amanhã Acho que a gente já tá na reta final Desse jogo Graças a Bom Deus Porque eu quero jogar outra coisa Mas é jogo de corrida Demora mesmo Eu adoro esse jogo Até que eu vou jogar O Monster Hunter No Xbox Mas eu quero jogar Algo de ação aqui Depois desse Então é isso Um beijo Um abraço Puxo Puxo Música Música